A polícia da Espanha prendeu neste domingo uma mulher acusada de matar um menino de 8 anos que estava desaparecido há duas semanas em uma cidade do sul do país. A busca pela criança ganhou ampla repercussão nacional. O corpo de Gabriel Cruz foi encontrado neste domingo pela polícia, no porta-malas do carro Diana Júlia Quezada, que é a atual companheira do pai do menino e que vinha colaborando com o resto da família com as autoridades para encontrar a criança. O menino estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro, quando saiu da casa da avó, a poucos metros de distância da casa de outros parentes, em Níger, cidade próxima à Almeria. A mulher detida estava na mira da investigação desde o dia 3 de março, quando avisou aos agentes que teria descoberto junto com o pai do menino uma camiseta branca com os restos mortais de Gabriel em um local que já tinha sido investigado. A notícia da descoberta do corpo comoveu a Espanha, que lotou as redes sociais com mensagens de apoio e desenhos de peixes, uma das paixões do garoto.